A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders senhor. Os Turbots correm muito perigo, malta. Estão presos num Triceratops sem fuga. É um passeio difícil. Nesta missão vou precisar... Sky. Vamos voar pelo céu. E Rex. Vamos ao Dino a resgate. Muito bem. Patrulha Pata entrar em ação. Para trás, irritação aérea. Chase, precisamos de uma distração. Ruff! Lançador! Sky, aproveita agora! Alguém pegue no Hermes! Tommy vai do primeiro! Obrigado! Já está, falta outro! Juntalhão! Uau, dinossauro! Socorro! Oh, não! Estou no Alcatrão! Cão-robô, baixa as garras do Dino-Patrulheiro para o buraco! Rex, vai manter o Triceratops calmo. É para já! Rurgido! Calma, calma! Vamos tirar-te daqui! Calmeirão, agarra-te bem! Ele pode subir! Bom trabalho! Vamos ajudar o François! Ruff! Dino-garra! Oh, merci, Rex! Então, robô, vamos tirá-los daqui! Obrigado por nos salvarem daquele perigo pré-histórico, Patrulha Pata! De nada! Sempre que estiverem num Triceratops em fuga, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.